Viva com mais calma, viver com mais calma, talvez seja o desejo de nove a cada dez pessoas. Parece tão reconfortante tomar um café da manhã sem pressa, ou ter um dia de trabalho sem colegas, incomodando. Hum, difícil, hein? Seria bom, não é verdade? Seria mais fácil se os sobressaltos não nos tirassem a sério. Se mesmo as situações de estresse não tirassem a nossa serenidade e o nosso foco. O que desejo no vídeo de hoje é contagiar você a viver com mais leveza, menos irritação diante dos contratempos da vida. Eu chego à simples conclusão de que a vida tem mais altos do que baixos. E que vale a pena viver os dias com mais serenidade.